As histórias que você ouve no tarô das pessoas, não quero que você me revele nada, mas você sente peso? Elas te afetam? Elas te alegram? Como é que você recebe as histórias das pessoas, os pedidos? Varia muito, varia muito. Varia, né? Tem sessões que são pesadas para você? Tem. Tem. Tem pessoas que... Não na live de domingo e segunda, porque é só tirar uma pergunta, tirar uma carta, um bozo rápido. Nas consultas. Eu tenho uma senhora que é minha paciente, minha cliente, ela tem câncer terminal. E ela é de um astral maravilhoso. E ela diz, não, me deixa morrer, bem-vindo. Eu digo, a senhora ainda vai viver mais. Não, eu quero ir. Eu já estou câncer. Ela tem mais de 80 anos. Ela tem uma professora, doutora em filosofia, no Rio de Janeiro. E quando ela fala da morte dela, com uma naturalidade, me emociona profundamente. Eu chego a chorar com ela. Porque eu não gostaria que ela deixasse, nos deixasse. Porque ela é um tesouro como pessoa humana. Então, essa pessoa me emociona. Há outras que me irritam, porque elas precisam muito mais de psicanálise do que de uma consulta de búzios. Elas não se sacam. Precisam ir para o terapeuta. Eu preciso ir para o terapeuta. Eu recomendo, muitas vezes. Olha, isso não é para búzios. É mais uma questão de terapia, de psicanálise. Há outras que me deixam confuso. Por exemplo, eu tenho uma cliente no Canadá e tenho um cliente na Alemanha. Quando eu digo a eles, olha, tem que dar uma comida para Exu. Arreia fora de casa. Como é que eu vou arriar com menos 10 graus, seu bem-vindo? A comida congela. Eu não posso arriar. É confuso, mas pelo menos a gente riu um pouco. É, como é que vai resolver? Faz dentro de casa, então não tem jeito. Aí eu tenho que adaptar. Porque com menos 10, você bota a cachaça e ela já congela na queda. Como é que vai fazer essa oferenda em menos 10 graus, seu bem-vindo? Um tutorial breve. Tem pessoas muito leves, muito alegres, muito boas pessoas. O jogo flui. E tem problemas primários. Mas primários para mim, com 77 anos, com 30 e tantos anos, quase 40 anos de psicanálise. São problemas primários. A minha relação com o meu marido não está boa. Ela vai melhorar? Quando? Quando? Exu não tem tempo. Exu navega entre presente, passado, futuro. O tempo para Exu não existe. É Exu que responde no jogo. Ele não pode dizer, é mês que vem? É dia 18 de outubro de 2025? Não tem quando, minha senhora. O tempo é relativo. A gente navega no tempo. Exu navega no tempo. Então, algumas pessoas são pesadas. Não nos problemas que trazem. Mas na simplicidade dos problemas. São problemas que você já passou por eles na vida. O que permite a você ser guru dessas pessoas. Porque você pode orientar. Porque você já passou na sua experiência de vida. Não é só o jogo. É a psicologia de como tratar aquela pessoa que está trazendo esse problema. Compreende? A minha nora não deixa eu ver meu neto. Ou então, a minha nora, o meu filho não fala comigo. A minha filha não fala comigo. Mas isso não se resolve com o trabalho de macumba? É isso que, sabe, para ser cruel, eu não me pergunto a essa pessoa. É. E como é você com a sua filha? O quanto você maltratou, exigiu, não compreendeu a sua filha, a ponto dela hoje lhe repudiar? Não é só a sua filha que é safada, que é problema. Você é o problema também. Aliás, na maior parte das vezes, é a pessoa que é o problema. Ah, eu não tenho, faz 10 anos que eu não tenho ninguém, estou sozinha. Não é o trabalho de macumba que vai trazer alguém. A não ser que eu queira tirar dinheiro dessa pessoa. Olha, manda 30 mil reais que eu vou fazer um trabalho e vou trazer o homem para você. Se eu há 10 anos, num mundo de 8 bilhões de pessoas, você não encontra ninguém, o problema é seu. Está em você. Vai se sacar, vai fazer psicanálise, vai olhar a sua vida, faz uma meditação, se saque. O problema não está no outro. Enfim, mas isso faz parte do atendimento. Responde para você? Respondeu muito, contou várias histórias aí.